Oi pessoal do canal da Vipropósito, hoje a gente vai fazer aqui um unboxing desse monitor gaming da marca Ozone, tá? Então é o seguinte, mas antes disso, não deixe de acompanhar a gente lá no Instagram, estamos agora com o nosso Instagram do Vipropósito e Esportes, vai aparecer na descrição por você estar seguindo a gente, tá? Então a gente vai fazer agora esse unboxing aqui, o valor dele hoje, na Kabum, está saindo R$ 2.476,49, tá pessoal? Pagando à vista, cai para R$ 2.100. Então a gente vai estar aqui abrindo ele e vamos ver... A caixa é muito boa... Papelão bem forte... Aqui ó, já temos aqui, eu acho que já... Tentar para notar aqui ó... A proteção da tela... E aqui já é o pedestal, ó... Um pedestal bem bonito, tá? Ferro, mais decoração... Ele é regulável, tá pessoal? Esse monitor... O pé dele, ó... Um giro aqui, deve ser para... Povimentar a tela... Os home, ó... 24 polegadas, tá galerinha? Deixa eu ler aqui do saco... Ele é bem... Tá bem rente, é um acabamento bem rente... A gente tem aqui entradas... HDMI... Duas entradas HDMI... Uma USB... E tem aqui a entrada... É... Como que é mesmo? Você falou aquela... DisplayPort... DisplayPort, isso aí... E tem aqui ó... Uma entradinha para fone de ouvido... Para você estar ligando, tá? Acabamento bem legal... Ele veio aqui... Né? A fonte... Dele... Tá? 100... 320 volts... Tem aqui o cabinho... Porte... O famoso port aí, o... DisplayPort... DisplayPort... Estou conseguindo lembrar disso... Então pessoal... Vem o 4 parafusos... E uma chavinha para você poder apertar... Não tem servido... Você vai virar ele ó... Os 4 aqui... A gente vai colocar aqui ó... Eu vou colocar aqui assim... Só apertar normal, tá galerinha? Um... 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 Colocar... Então... Agora para colocar o pé... Tá? Ele tem aqui... O encaixe... Correto... Pegado para a frente... Pessoal... E essa aqui é... A chave... Primeiro que ele vai girando, vai ficar solto, ele vai encaixar lá e vai atender. Apertar, e gira. Isso aí. Ele é montado. Manificou a pessoazinha. E ele é regulável, tá? Então a gente já vai voltar com ele ligado. Tem a regulagem de altura, tá, pessoal? Só se você abaixar e subir. Tem também, que pode, um pezinho girável, tá? E... Não tá ligando agora. Para realizar esse unboxing, pessoal, a gente ligou aqui, ó, o monitor Ozone. E você vai fazer o seguinte. Aqui no painel de controle, ó, a gente tem dois monitores, tá, galerinha? A gente tem aqui, ó, o Ozone 240 e o da LG ali. O da LG é 60 Hz mesmo. Já o da Ozone, a gente vai ver que ele apareceu aqui, 60 Hz. A gente vai fazer o seguinte. Vai aqui embaixo, a gente vai pôr a configuração PC 1080. E aí já vai estar a taxa de atualização. E vamos aplicar. Tá, galerinha? E é isso que eu queria mostrar para vocês. Tá? Espero vocês nos próximos vídeos. E acho que vocês devem ter gostado desse unboxing. Até mais! Tchau. Tchau.